Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de notícias do Fortaleza A gente vai falar aqui sobre o Gilberto, essa especulação aí que tá aí faz muito tempo Essa especulação que o Fortaleza teria interesse, não é uma especulação, há um interesse sim do Fortaleza O Marcelo Paes até falou isso e surgiu aí uma bomba que o Lauro Huberto que falou que o Gilberto já estava acertado com o Leão A apuração aqui, a gente vai falar tudo isso aqui e também vamos falar que o Gilberto já tem proposta na mão Proposta do Fortaleza e do rival, o nosso rival que está tentando atravessar a negociação Mas a gente vai falar todas essas informações aqui, vamos atualizar vocês sobre essa história do Gilberto Então fica até o final do vídeo para vocês saberem tudo, deixa teu like já no início aqui que é bastante importante Para a gente estar aí sempre acompanhando, sempre acompanhando os vídeos e dar aquela moral também para o canal Se inscrevendo aí também, se inscreve para não perder nenhuma notícia do Fortaleza E agora vamos para o vídeo Surgiu aí a notícia que o Fortaleza estaria certo com o Gilberto, eu consegui apurar aí o Yuri Pinheiro também do Razão Tricolor E a apuração é quase a mesma coisa, que não tem nada certo, não tem pré-contrato Mas tem uma coisa muito importante, uma novidade, que o Gilberto já tem proposta sim do Fortaleza em mãos Mas não é só do Fortaleza não, tem muito time querendo o Gilberto e um deles é o nosso rival Que também fez proposta formal ao clube, ao clube não, ao Gilberto E está esperando aí a resposta, já vai estar lendo aqui a matéria do Diário do Nordeste Escrita pelo André Almeida, que trouxe essa informação aí, que está muito acirrada A disputa aí pelo Gilberto e a gente vai ver aí, ó Gilberto tem propostas de Fortaleza e Ceará em mãos, mas o futuro ainda não está decidido O centroavante foi vice-artilheiro do Brasileirão com 15 gols e está muito valorizado Bastante, né? Está aí a foto do Gilberto Em alta, o atacante Gilberto tem sido um dos nomes mais especulados no mercado da bola Em fim de contrato, o vice-artilheiro do Campeonato Brasil não deverá permanecer no Bahia em 2022 E avalia possibilidades para o ano que vem Certo é que ele tem em mãos propostas de Ceará e Fortaleza Mas está mais até esta quarta-feira, dia 22 Também estou gravando esse vídeo nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, praticamente, que saiu a notícia O futuro ainda não é decidido Mas uma coisa é certa, o Gilberto não quer permanecer no Brasil Se houver uma proposta boa para ele fora do Brasil, na MLS, na MLS, que é a Liga dos Estados Unidos Ou tanto da Europa, de qualquer lugar, ele vai, né? Porque ele já está chegando aí na idade de se aposentar, né? A gente pode dizer no futebol, no mundo do futebol E está aí querendo fazer seu pezinho de meia, né? Ganhar aí para ficar de boa depois, né? De se aposentar O Diário do Nordeste apurou que os dois clubes cearenses realizaram propostas formais Para contar com um atleta de 32 anos Que as condições oferecidas, inclusive no aspecto financeiro, foram positivas Mas os tricolores e alvinegros não são os únicos que querem o camisa 9 Em alta no mercado, o jogador está valorizado E conta com outros interessados também no futebol brasileiro Porém, a prioridade de Gilberto e seus representantes É de ouvir propostas do exterior O Ceará e o Fortaleza tem o centroavante como plano A Para a próxima temporada Mas trabalham com outras possibilidades Já que sabem que a situação não é simples Então é isso, galera Não tem nenhum pré-contrato com o Fortaleza Isso é fato Ele só tem essa proposta Que pode ser que ele venha, pode ser que não Não quero que vocês criem expectativas no Gilberto Porque é uma negociação bastante difícil Porque não é só o Fortaleza que quer ele não A gente tem muitos clubes, inclusive do futebol brasileiro Tem times de fora negociando com ele Então vai ser bastante difícil essa negociação E se o Fortaleza não conseguir essa negociação Fiquem tranquilos que a diretoria não é burra A diretoria não é burra, tem sim um plano B Caso o Gilberto não venha Esse plano B já está sendo trabalhado e tal Mas isso é fato O Fortaleza tem um plano B Não vai ficar só esperando todo o Gilberto Isso não vai acontecer Então é isso, o Gilberto tem a proposta do Fortaleza Quanto dos outros times também E vai decidir o seu futuro aí nos próximos dias Pode ser que ele decida no próximo ano Isso aí é ainda indeciso Depende somente do atleta Aqui, fato é que o Gilberto Que passa por férias com a família Zemp Piranhas No interior de Alagoas Ainda não definiu onde irá jogar em 2022 Então é um negócio bastante difícil Se vir vai ser espetacular Porque ele é um baita jogador Acho que é em unanimidade O Gilberto no Fortaleza Todo mundo quer ele A gente vê que tem muita concorrência Então se o Gilberto não vir Fiquem tranquilos que tem um plano B sim O Fortaleza não vai tratar só com o jogador Ele tem planejamento Planejamento para 2022 Então não pode esperar tanto também Caso o Gilberto não venha Já tem aí um plano B engatilhado Com certeza Isso não precisa nem pensar Com certeza Não é informação É minha sugestão Porque eu sei que a diretoria do Fortaleza Não é burra de pensar aí Que se o Gilberto está ouvindo Vai ter um plano B Claro que tem Então essas são as informações Sobre o Gilberto por enquanto Nada certo Tem proposta em mão Mas prefere fora do Brasil Ainda que Ainda está negociando com alguns times E ver se vai sair ou não E tem times aqui do Brasil Tentando atravessar a negociação com o Fortaleza Muitos times com O pensamento no Gilberto Que ele é um baita jogador Ele tem mercado em qualquer lugar Então é isso aí Essas são as informações Por enquanto Se tiver atualizações Vou trazer aqui Então se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Para estar sempre acompanhando As informações novas E também deixa teu like nesse vídeo Que é bastante importante Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu